Em A Revolução dos Bichos, George Orwell conta a história de uma revolução em que os porcos tomam o poder numa fazenda e se tornam tiranos, numa analogia ao regime socialista soviético. Um dos personagens mais interessantes é o Porco Garganta. Ele é a figura da propaganda do regime dos porcos, que apresenta uma realidade bem diferente da vista na prática. Tudo para manter a ordem e mostrar aos animais que a vida agora é melhor do que a vivida nos tempos do fazendeiro. Os animais trabalham mais, comem menos, mas os dados são diferentes. A comida é melhor e maior, o trabalho é mais digno, já que é para eles, e a qualidade de vida é superior. Ninguém via isso na prática, mas se o Garganta falava só podia ser verdade, afinal ele era capaz de convencer que preto era branco. Quem me lembra muito o Garganta hoje em dia é o Felipe Neto, que tenta controlar a informação na internet e ontem deu até um xilique com o Google, por causa do painho Lula. Ontem Felipe Neto usou as redes sociais para cobrar explicações do Google após o algoritmo do site de pesquisa sugerir corrupção no lugar de coroação em uma busca sobre o presidente Lula. O youtuber com déficit de testosterona quis saber se a empresa dará explicações. Olá Lula oficial, o André Janones me avisou no privado e tive que abrir o Google para acreditar. Se trata de um erro algoritmico, mas é inaceitável. Coroação não é uma palavra errada ou de rara pesquisa. Google dará explicações? Por dirá, sem o PL não são obrigados a nada. Não é um erro algoritmo não, é que Lula e corrupção são sinônimos. O cara foi condenado em três instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, o primeiro presidente a passar por isso e o Felipe Neto finge que não sabe. Tanto se fala em inteligência artificial e tá aí a prova, o Google é mais inteligente que muita gente por aí. Mas ainda fica melhor. Aí já começa a parecer sacanagem. Bolsonaro coração? Você quis dizer, Bolsonaro coração. Pode testar, eu fiz e o resultado foi o mesmo. O mais engraçado disso é que o Felipe é tão menino criado pela avó em condomínio fechado que não percebe que está entregando a piada de bandeja prontinha pra gente. Impossível não tirar o sarro do choro dele. Aí o menino entregou sua obsessão com Bolsonaro, uma pessoa que não tinha nada a ver com os resultados do Lula. Felipe parece aquela irmã feia reclamando porque todo mundo gosta mais da irmã bonita dela. Os termos que aparecem como sugestões são escolhidos por um algoritmo que identifica as combinações de palavras mais usadas pelos usuários. Não é uma decisão do Google pura e simples. Baseado nas milhões de vezes que uma combinação de palavras ocorre, ela vira sugestão. Mas a gente imagina que um cara que trabalha há mais de 10 anos na internet que ficou literalmente milionário graças ao Google, saberia disso. Corrupção é a palavra que mais faz sentido com a pesquisa do nome Lula. É óbvio e todo mundo sabe disso. Mas Felipe Neto está dando xilique e quer explicações do Google. E mais, sugerindo que com a aprovação do PL e da censura, eles deveriam corrigir e ainda pedir desculpas. É esse o tipo de pessoa que luta para regular a internet. O objetivo é muito claro, reescrever a história da forma que for melhor para os esquerdistas. Na China, por exemplo, não se fala do massacre da Praça da Paz Celestial que aconteceu em 4 de junho de 1989. Não é permitido falar. Quem fala é classificado como fake news e sofre punições. Os chineses, quando entrevistados sobre o assunto, dizem nunca terem ouvido falar naquilo. Pode ser tanto por medo de represálias, quanto realmente não saber mesmo, depois de tantos anos de censura. Na Rússia, quem fala que existe guerra é também classificado como disseminador de fake news e preso. Qual o objetivo de Felipe Neto e outros com essa medida? Bem simples, reescrever a história. Os petistas devem ter estudado esse case da China e salivando pensaram Esse é o único jeito de ninguém mais falar que o chefe é corrupto. Mas, a gente vai poder votar, roubar e ninguém vai falar. Só que petista não entende como a internet funciona. Eles são uns homens da caverna ainda. É aí que entra o Felipe Neto, fazendo o papel de mulherzinha de ex-presidiário. É por isso que ele ganhou um monte de carguinho no governo. É o expert em internet deles. Os petistas devem ver o pessoal chamando o Lula de corrupto na internet e vão lá berrar com o Felipe. Pô, moleque, você não é o rei da internet? Então por que ainda estão chamando o Lula de corrupto? Dá um jeito de apagar isso aí. E aí o Felipe, pressionado por bandidos casca-grossa com quem ele nunca teria lidado se tivesse ficado fora da política, faz esse jogo de cena, dando troco no Google, fingindo que não entende como funciona o algoritmo. Mas tudo bem, Elon Musk deu um jeito e a nova ferramenta do Twitter expôs a mentira do Felipe. A palavra Lula parece mais vezes associada à corrupção e menos vezes à coroação. Então o algoritmo sugere a correção, menino imbecil. Eu acho assim, Felipe. Se você está tão bravo com o Google, ou se acha ele fascista, injusto, malvado, é simples. Delete o seu canal do YouTube, em protesto. Não faça parte dessas big techs malvadas. Agir como o porco garganta e mascarar a realidade vai ser um trabalho impossível na fazenda digital de hoje em dia. A coroação de Lula como o rei da corrupção já foi feita. Reconheça isso e aceite o Bolsonaro em seu coração. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.